Oi, pessoal do Netflix. Eu estou aqui hoje no Minha Lista da Netflix. É, vou falar pra vocês dos filmes, séries, documentais, tudo que eu mais curto de assistir no cardápio da minha Netflix, que é diferente do seu cardápio também. Aliás, eu espero que no seu cardápio tenha tudo bem no Natal que vem. Eu odeio o Natal. Pra mim, esse é o segundo seguido. É tudo muito igual. É pra ver ou pra comer? Tá curioso pra saber a minha lista? Se liga, então. Eu tinha que falar do meu filme, gente. Pelo amor de Deus, é meu filme. Tenho que botar também pra puxar essa linha pro meu lado. Então, você que está me assistindo aqui, você sabe que você pode ter um avatar na Netflix? Calma, não. Tu não vai participar do filme, não é isso, não. Avatar é quando você abre lá na Netflix e depois do... Então, que aparece aquele quadradinho, você botar o teu nome, botar... O meu, por exemplo, é um urso panda. Não fui eu que escolhi, foi minha filha fofa. Me acha um pandinha. Botou papai. Aí ela tem um avatar dela e tem um avatar da minha mulher, que somos nós três que usamos a minha assinatura. Então, cada um tem o seu perfil. O bacana é isso, que quando você clica no seu avatar, que é aquele quadradinho que você pode personalizar, você vai abrir na tua lista, no teu cardápio do que te interessa. Porque a Netflix lê o que você gosta. Isso que é mais importante. Bom, gente, começando a minha lista, eu vi recentemente, estou apaixonado pelo Gambito da Rainha. Sim, o nome exatamente é esse, Gambito da Rainha. É uma série que a princípio a senhora fala assim, uma menina jogando xadrez, será que não vai ser meio chato? Pode falar, Harman. Diz que tinham três pessoas aqui com classificação maior do que 1.800. É, eu disse. Eu achei que ia jogar com uma delas. As coisas são assim. Considere-se com sorte. Gente, é uma minissérie deliciosa. Um elenco incrível. A menina dá um show. Fala de muita coisa além de xadrez. O xadrez é um pano de fundo para falar sobre feminismo, para falar sobre empoderamento, para falar sobre discriminação como existia na época. Fora que a fotografia, o texto e a direção são primorosas e o elenco está incrível. Pião para Bispo 4, né? Sim. E também eu tenho que revelar uma outra coisa para vocês. Você também deve ter esse caso aí na sua casa, né? Sabe aquela série que todo mundo chega e fala assim, cara, viu, não sei o quê? E aí você vai dizer assim, achei uma merda. E na hora que você vai dizer, achei uma merda, a pessoa fala, amo! Aí você vai falar assim, não, muito legal. Muito legal. Eu vou revelar aqui para vocês que a Netflix não me escute. Não tem como, né? Vai escutar. The Good Place. Todo mundo fala bem. Não gostei. Bom, na minha lista também tem um filme de suspense. Sim, comediante também gosta de assistir umas coisas de suspense. Aliás, eu adoro filme de suspense. E o que está na minha lista agora, que eu também assisti há pouco tempo, é Rush, A Morte Houve. Esse aí, irmão, se tiver fralda em casa e tiver sozinho para assistir, coloca. Porque dá um cagaço. Incrível. É um filme simples, mas um filme bem feito, com um roteiro bem coerente, uma direção de quem sabe fazer suspense. Então é imperdível. Rush. Não perde. Uma outra coisa que eu comecei a ver, comecei a achar incrível na Netflix, mas eu fiquei com preguiça de terminar, porque eu me senti muito idiota em não entender. A série Dark. Tem uma hora que você se perde quem está onde, quem é pai de quem, quem é primo de não sei o que. Bicho, vira um negócio. Os nomes são esquisitos. Porque a série é lá da... De onde que é a série? De onde que é aquela série? Hã? Da Alemanha. Então os nomes são... Pra tu decorar, irmão. É uma cagada. É uma cagada. Aí eu dei uma preguicinha, eu parei. Bom, gente, falar de Stranger Things chega a ser até lugar comum, né? Quem não é apaixonado por essa série? Estamos tão ferrados. Esse foi o Demogorgon. Não é o Demogorgon. Um exército de trogloditas avança pra câmara. Trogloditas? Eu te disse. Os jovens se apaixonaram por essa série. Foi muito engraçado ver essa série junto da minha filha, porque quando começam a aparecer as referências aos anos 80, né? Início dos anos 90 também, que foi a minha geração, que foi a minha juventude. Aquilo me encantou demais. Fora que também um elenco de crianças que parece que vieram de outro planeta realmente, porque são extremamente inteligentes, são extremamente competentes. Ai, cuidado! É, cuidado, nerd! Já não tá na sua hora de dormir? Já não tá na sua hora de morrer? Maluca! Bobão! Rata de shopping! Feidão! Quanta maturidade! Não precisa falar, gente. Stranger Things é só você gritar Stranger Things e todo mundo aplaude. É incrível. Parabéns, Netflix. Bom, The Crown tá muito fresco na minha memória, porque é uma série que eu acabei de assistir a quarta temporada agora. O elenco é de você babar. É o tipo de série que você fica com inveja de quem tá fazendo, né? Que você gostaria de fazer parte de uma série daquela. Fora que conta uma história que é em cima de uma história real, né? O que acontece da família real. Ele é um traidor do país. Ele deveria ser julgado ficar preso. E a chave deveria ser jogada fora. Desde a primeira temporada, o elenco já era incrível. Foi mudando, o tempo foi passando e continua incrível. A atriz que faz a Lady Di é uma coisa impressionante de parecida. Sou a irmã mais nova da Sarah Spencer. A árvore maluca. Diana. Mariana. Sim, sim. E a história é muito legal, emocionante e faz você entrar um pouquinho nesse universo que a gente escuta falar, né? Das verdadeiras celebridades, né? Onde surgiu realmente as celebridades, né? Por que que Hollywood existiu, né? Talvez porque os Estados Unidos não tem a monarquia. Então aí tem celebridades e tal. Mas as grandes celebridades reais, que olha, já vem de muito tempo. Então é imperdível. The Crown. Incrível. Em qual série eu moraria? Stranger Things. De preferência, Vizinho de Wainona. Vocês vão achar que eu sou muito óbvio, né? Mas eu tenho que falar de La Casa de Papel, que realmente é um seriado incrível. Também um elenco fenomenal. E o que eu acho bacana é a história, né? Da Casa de Papel, que eles foram fazendo sucesso fora da Espanha e depois é que eles foram bombar lá. Atirem! Toda a arquitetura do roubo da primeira temporada, da segunda temporada, eu tô angustiado demais que eu quero que isso continue. É um seriado fantástico. É uma história maravilhosa. E eu queria fazer parte também pra sair com um zeuzinho daquilo ali que eles fizeram, bonito pra caramba. Eu não vou voltar a trabalhar na minha vida. Nem vocês, nem os seus filhos. Ninguém pode me ouvir, né? Que eu queria sair com um dinheiro que eu tava roubando do banco. Não conta pra ninguém. Mas ó, é incrível. Imperdível. Meu crush mais recente na Netflix é Helena Bohencarter. Maravilhosa. Fazendo a princesa Margaret in The Crown. Ela dá um show num episódio específico que ela vai na Casa Branca fazer uma visita ao presidente Lyndon Johnson. É imperdível. E eu sou fã dela em todos os times que ela faz. E nessa série ela tá impagável. E eu sou hashtag apaixonado por ela. Ela tá na lista. A minha mulher liberaria essa no meu Vale Night. Se eu encontrar, tudo bem, Leandro. Essa aí pode. Bom, galera. Essa foi a minha lista. Espero que vocês tenham curtido. Também espero que vocês curtam tudo bem no Natal que vem que já está no cardápio da Netflix. Então eu estou esperando vocês lá. Segue meu arroba, arroba Leandro Hassum, lá no Instagram também. E me dá o teu comentário. Me diz o que você achou do filme. Ou se você curtiu a minha lista também. Te espero. Tudum. 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 Tudum.